também, né? Então, a gente sabe que em outras palavras, basicamente, isso fará com que também a rede da Ethereum consiga ter mais transações por segundo, né? Processar mais transações por segundo. Isso, a gente sabe que tem essa questão de vantagem também, né? Quando a gente compara a rede da Ethereum. Mas isso significa que a Demerge tornará a rede mais segura, talvez? Ou mais eficaz? Ou não necessariamente? Porque muita gente ainda tem essa ideia, né? Não necessariamente. Quando a gente pensa na blockchain, a gente tem que pensar no Trifactor. A gente tem o Trifactor em inglês, não sei nem como falar em português, gente. Desculpa aí são três fatores, tá? A gente tem segurança, descentralização e escalabilidade. Eles estão melhorando a escalabilidade com a Staking, mas isso não quer dizer que segurança vai ser maior. Pelo contrário, a gente vai correr até um risco durante o upgrade. Ou seja, o dia 19 vai ser um dia crucial. Vai ser um dia bem crucial. Um dia de muitas emoções, porque a gente não sabe qual o direcionamento que os mineradores vão tomar. Isso tudo é um consenso mesmo. E de uma forma geral, a Proof of Work é mais segura do que o Staking. E a gente está vendo isso até com as novas redes de Staking sendo hackeadas aí nos últimos semanas. Então, a gente está... É uma troca, né? É difícil fazer crescer as três coisas juntas. Então, eles estão realmente modificando para o Proof of Stake, mas isso não quer dizer que vai ser mais seguro, não. Maravilha. Eu acho até importante a gente falar isso, porque é uma coisa que as pessoas não falam muito. E é realmente uma questão de colocar na balança, né? O que é mais importante agora, enfim. É, acho que é exatamente essa questão de... O avanço da tecnologia. Não é à toa que o Proof of Work ele é utilizado em massa no mercado de criptoativos. Ele é uma metodologia muito segura. Você precisa de muita energia para quebrar criptoativos. É uma rede totalmente descentralizada. Então, você tem uma divisão ali das tarefas. Tem os mineradores operando em grandes países do mundo, assim, diferenciados. Você tem muita dificuldade para mudar qualquer código ali, qualquer mudancinha, qualquer coisa. Você tem muita dificuldade para mudar. Então, é por isso que ele é tão utilizado e é por isso que a gente fica às vezes até receoso. O mercado fica até receoso com essas mudanças. Por exemplo, a questão da Ethereum, do Bitcoin, é importante para a comunidade que se massifique, mas a gente tem uma igual dificuldade de massificar sem perder um pouco da segurança. Como você avalia essa questão, por exemplo, o futuro dos criptoativos? É mais vantajoso? Assim, colocando... Escolha um dentro o outro, mas eu sei que o avanço da tecnologia às vezes pode atingir os dois. mas ele é mais vantajoso você atingir um pouco mais de pessoas, chegar em mais investidores, mais pessoas utilizando ali os ativos. É menos vantajoso você perder segurança? Como que o mercado hoje está avaliando isso? E por que o demand se encaixa exatamente nessa questão? Falar, eu vou massificar Ethereum, mas eu posso perder um pouco de segurança. Como que o mercado está avaliando isso? Bom, olha, tudo depende da estrutura que você começou. O mercado está evoluindo e vão existir várias modificações. No caso da Ethereum, tem essa vantagem competitiva de ser o primeiro contrato inteligente, mas ao mesmo tempo é uma rede pesada. e então eles estão fazendo esse processo mais rápido, então eles estão optando pela escalabilidade porque o maior problema que eles têm são as taxas de transações. Já o Bitcoin, por exemplo, ele está lidando com camadas Layer 2, Layer 3, então ele está implementando camadas que são fora da, opa, desculpa, fora da blockchain original que são adições na rede que hoje em dia, por exemplo, você já tem contratos inteligentes na rede do Bitcoin. Então elas estão começando a competir de maneiras... De maneiras indiretas. De maneiras indiretas. Mas elas estão convergindo pelo mesmo ponto. Eu penso particularmente, eu prefiro o investimento na segurança porque uma vez que a network morre e tem um problema é muito difícil você recuperar a credibilidade na network. Então, para mim, eu valorizo mais a segurança e a descentralização do que a escalabilidade porque eu acredito que a escalabilidade é algo que a gente pode melhorar no futuro. Da mesma maneira que a gente já melhorou a Bitcoin com a Lightning Network, a implementação da Lightning Network. Então eu acredito que a gente vai ter várias camadas aí que vão ser implementadas para melhorar a escalabilidade sem deixar de lado a segurança e a descentralização. Agora, no caso do ETHL, ele é um caso particular, né? Então, porque você já tem muitos projetos construídos na rede, então você tem que manter a viabilidade da rede. Então é um problema que eles estão tentando resolver, eles estão tentando resolver da melhor maneira possível. Maravilha. que eles estão tentando